Bom pessoal, então a próxima etapa do curso nós vamos modelar esta peça aqui, ok? Nova peça então, né? E no plano superior então vamos abrir um esboço. Tá ok. Com a ferramenta círculo partindo da origem do programa, pessoal, vamos desenhar aqui um círculo com o diâmetro igual a 32 milímetros. Deixa eu alterar a fonte aqui rapidinho. A fonte acerta. Ok. Com a ferramenta círculo de novo, pessoal, vamos buscar alinhamento com o centro do programa, certo? E vamos desenhar aqui agora um círculo com o diâmetro menor, diâmetro de 26 milímetros. A medida de centro a centro desses círculos, pessoal, centro a centro, eles têm 18 milímetros. Ok. Vamos pegar aqui agora a ferramenta linha, pessoal. E vamos desenhar aqui, ó, partindo da circunferência, pessoal, não do quadrante, tá ok? Em cima da circunferência vamos desenhar uma linha que vai de encontro com essa próxima circunferência, pessoal. Só que aqui, ó, tem que buscar essa simbologia de tangência. Pode ver que na linha tem uma simbologia de tangência, olha só, pessoal. Quando aparecer a simbologia, pode dar um clique. A mesma coisa vamos fazer do outro lado. Quando aparecer a simbologia da tangência, vamos clicar. Feito isso, vamos pegar e aparar, né, os esboços da parte interna do nosso perfil. Vamos apagar a parte interna, vamos deixar só a parte externa do nosso perfil aí. Feito isso, vamos criar uma extrusão agora, pessoal, em plano médio. Plano médio, no caso, ele manda uma medida, divide, distribui a medida que a gente colocar aqui na direção, pessoal. Ele vai distribuir, vai dividir essa medida por A2. No caso, aqui 10, vai mandar 5 para cada lado. Vamos colocar aqui 20 milímetros, tá ok? Só que vai ter uma inclinação, tá ok? Inclinação de 7 graus. 7 graus, olha só. Cuidado, pessoal, essa inclinação não pode ser para o lado de fora, tá? Ela tem que ser para o lado de dentro. Só um detalhezinho que eu peço para vocês cuidarem. Na face superior, vamos abrir um esboço, pessoal. Vamos pegar uma vista superior também. E vamos desenhar aqui, pessoal, buscando o centro do programa, que automaticamente é o centro da nossa primeira circunferência, né, pessoal. Vamos desenhar aqui, então, um círculo com o diâmetro, pessoal, de 24 milímetros. Depois disso, eu vou buscar o centro da próxima aresta, pessoal, tá? Eu vou desenhar aqui um círculo com o diâmetro de 18 milímetros. Feito isso, eu vou pegar agora a ferramenta Parar Entidades e vou cortar os arcos que se cruzam, né, nesse nosso perfil. Feito isso, agora eu vou fazer o corte estudado de 15 milímetros na nossa peça. Ok. Nessa face, pessoal, vamos abrir um esboço, vamos pegar uma vista superior. Vamos buscar o centro da primeira furação aqui, da parte maior ali. Vamos desenhar um círculo de diâmetro 12, desse lado. Vamos buscar o centro do outro lado, né, pessoal. E vamos desenhar aqui um círculo, ok, com o diâmetro de 9 milímetros. Feito isso, vamos fazer um corte estudado, passante. Olhem só. Agora, na face superior, pessoal, desse perfil, vamos abrir um esboço. E vamos fazer o seguinte, ó. Vamos selecionar com a tecla Ctrl, estas arestas aqui, ó. Feito isso, vamos criar um offset de entidades de 2 milímetros, pessoal. Bidirecional, não. Vamos desmarcar essa opção. Só que para o lado de dentro. Isto aqui, ó. E vamos confirmar. Olhem só. Feito isso, vamos criar um corte estudado de 2 milímetros, pessoal. De profundidade. Olhem só. Olhem só, pessoal. A cabeça da nossa chave, então, né, ela já está pronta. Vamos salvar, então, essa peça. Com o nome, pessoal, de peça 10. Ainda não, né, ela já está pronta. Vamos ver. Obrigado.